E aí, gurizada! Tudo tranquilo? O professor vira para gravar mais um exercício ou resolução de exercício para o Enem para vocês. Já estava com saudade, né? Como é que vocês estão? Tudo numa nice? Então tá, aulad.com.br, bora lá! Olha só, separei esse exercício aqui para vocês. Olha que interessante, um momento ali do início do século XX, mais precisamente ali do modernismo, do iniciozinho do modernismo, essa questão diz o seguinte, Mário de Andrade, que é um dos precursores da Semana de Arte Moderna, faz parte da primeira fase do modernismo, na conferência que fez em 1942 sobre a Semana de Arte Moderna, assim se referiu a esse período. E vivemos, abre aspas, e vivemos uns oito anos, até perto de 30, na maior orgia intelectual. Daí eu já pensei, né? Mas não é isso que a história do país já registrou. Pessoal, fecha aspas. O que é uma orgia intelectual, pessoal? Neyvi falou aqui, uns oito anos. A gente sabe que didaticamente, a primeira fase do modernismo vai de 1922 a 1930, que além do Mário de Andrade, tem o Oswald de Andrade, que é aquela gurizada, como eu costumo dizer, os burgueses, intelectuais, que, a partir da Semana de Arte Moderna, trouxeram essas novidades, essas inovações para a arte no Brasil, influenciados pelo quê? Pelas vanguardas europeias. Certo? Bom, então, ele falou sobre orgia intelectual. E a questão pergunta para nós o seguinte, ó. O período que Mário de Andrade chama de orgia intelectual pode ser entendido como? Então, vamos lá, ó. Letra A. A grande problemática social envolvendo escritores modernistas e prostitutas nos cabarets de São Paulo. Não, não é uma orgia intelectual, né? Isso aí é um outro tipo de orgia, né? Que é bom também, né? Aquela sem-vergonhinha e tal, né? Mas, não, né, pessoal? Não fecha, tá? Letra B. Aquele momento rico em publicações de obras literárias, revistas e manifestos que didaticamente é conhecido como fase heróica ou experimental. Ó, acredito já ter achado a resposta. Vamos dar uma olhadinha nas demais? Olha a letra C. A quantidade enorme de publicações, romances e poemas cuja temática era a vida promíscua dos cabarets. Aqui eles fizeram um jogo, né? O Enem tem disso, né? Entrou a palavra orgia, parece já ser em vergonhia esse sexo, ripa na chulipa, né? Não, né, pessoal? Não fecha com a letra C. A letra D diz assim, ó. Aquele grupo ou movimento que, criticado pelos intelectuais paulistas, formando uma verdadeira confusão. Não, né, pessoal? Porque, na verdade, eles são esses intelectuais. Eles criaram as obras, os textos, as revistas e etc. Ah, então não é a letra D também. Então, a letra E diz assim pra nós. A perda de autonomia na publicação das obras modernistas. Perda de autonomia? Eles tinham total autonomia sobre isso, né? E a falta de maturidade dos escritores desse período. Cara, a maturidade aqui é discutível, né? Mas, realmente, é uma fase que ainda muito jovem, ela ganha o nome, a nomenclatura dessa fase heróica, experimental ou de destruição, que é aquela de impacto, aquela que veio pra chocar, botou a cara pra bater, trouxe a novidade. Muita gente, na época, por ser novidade, se assustou, né? Não o agradou muito, mas um outro grupo, mais um grupo, ou muita gente diferente desses que se assustaram, gostaram das novidades, entraram nesse mundo, não só na literatura, na pintura, na escultura e etc. Ok? Então, a melhor resposta que se encaixa à origem intelectual, olha aqui, ó, é a letra B. Porque é o momento de publicações literárias, obviamente, né? Vou pegar, em especial, os dois Andrade, o Mário e o Oswald, o Mário aqui citado, revistas como a Claxon, por exemplo, que era muito conhecida nessa época, uma revista intelectual, manifestos, os manifestos, né, pessoal? Pau Brasil, Antropofágico, foram criados nessa época, né? Que didaticamente é conhecido, ó, como fase heróica ou experimental. A primeira fase é do modernismo, pessoal, de 1922, da Semana de Arte Moderna, até 1930, didaticamente. Certo? Tranquilo? Orgia intelectual. Tranquilo? Letra B, né? Aí, se é orgia, eu vou dizer B de bunda, mas essa é a resposta correta. E eu aguardo vocês para a próxima resolução. Certo? Que maravilha! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma